Estamos de volta Acho que a gente vai entrar aqui em Araraquara Estranho É isso mesmo Você lembra? Eu lembro até certo ponto Você lembra que a gente foi para um lado e os caras foram para o outro? Então, mas vai para frente Olha Looking Achei que era uma lombada aqui 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 Até certo ponto eu sei Mas deu resto para frente Tem que fazer aquele contorninho Que os caras foram para um lado e não foi para outro Exibido Dentro do túnel ali Vamos fazer um parouio Achei que era uma lombada aqui 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 Se liga Achei que era uma lombada aqui Dois velho Dois velho Continuar no próximo Dois velho